Aú, Ivo! Sejam todos muito bem-vindos a esse grande evento, finalmente, que nós podemos apresentar para vocês. O Ultimate Fight Showdown. Essa ação, essa gincana aí, que é apenas a primeira temporada, a primeira edição dessa brincadeira, que vai reunir vários representantes da nossa comunidade de produtores de conteúdo, jogadores de Magic muito conhecidos pela comunidade e que vai fazer toda a comunidade se conectar através de uma disputa, através de uma gincana, que eu tenho certeza que vai hypar muito vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, aqui do Diário Plano e Na Alta, e eu vou ser um dos hosts desse evento, apresentando tudo o que vai rolar ao longo das próximas semanas para vocês. Eu também tenho aqui comigo meu grande camarada Felipe Corvac. Boa tarde, Corvac. Boa tarde, boa tarde. Sim, sim. Vai ter sangue escorrendo, lágrimas. Eu quero ver a galera se bater, se degladiando. Bom dia. Boa tarde, né? Calma, talvez o nosso amigo Felipe Corvac tenha se empolgado um pouco demais. Calma, gente, não vai rolar sangue. Talvez um pouco de suor, talvez um pouco de lágrimas, mas sangue não. Calma, jogadores. Tenho aqui comigo também meu querido amigo Ismael Download, também um dos apresentadores desse evento. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, boa tarde, galerinha. E aí, eu quero ver sangue também. Estou com o Corvac, mas só se for da galera de Silverquil. Não, brincadeira, brincadeira. Mas se for, a gente também não se incomoda, não. Eu sou imparcial, eu sou imparcial. Vocês já viram que essa disputa não vai ser fácil, né? Porque até os próprios hosts aí parece que têm, as suas preferências querem ver sangue. Além de nós três, nós temos também a Kiri Ali também, que é uma pessoa que está aí por trás de toda a organização, no backstage, que vai ajudar. Que vai ajudar, não. Que está ajudando muito a nossa... Essa organização desse evento que, galera, vou contar para vocês, não está sendo fácil, não. Mas está saindo, galera, está saindo. E eu tenho certeza que vai ser um evento muito especial. Tenho certeza que a comunidade vai comprar a ideia. E daqui para frente, muitas coisas boas vão vir para a gente, né, Corvac? Exatamente. Somos os mestres do universo. Estamos trazendo aqui a nossa primeira edição do UFS, do Ultimate Fight Showdown. Então vocês podem esperar que vai ter mais. Dessa vez, nós estamos em Strixhaven para chacoalhar essa escola, graças ao apoio da Wizards, né? Se não fosse a Wizards of the Coast, a gente não conseguiria passar pelas defesas da escola para conseguir gerar essa bagunça, essa festa, essa disputa. E, obviamente, com o patrocínio da Cards of Paradise, o lugar número um onde os alunos de Strixhaven vão procurar suas magias. Tem mais coisa lá do que na Bibliotplex de Strixhaven. Que isso! Gostei muito! Acho que o pessoal da Paradise vai ficar bastante feliz com essa propaganda aí. Com certeza, né, alunos de Strixhaven, se vocês querem materiais aí para suas magias, para seus decks, seja você jogador de Standard, Modern, Commander, eu que ultimamente estou aqui, né, hypadíssimo com o Commander, garantir alguns commanders agora de Strixhaven, pode garantir o seu material lá na Cards of Paradise também. Ismael, quais são aí as novidades que nós teremos hoje nessa live? Galerinha, eu acho que vocês devem estar... Eu sei que tem muita gente aí já falando, a galera mandando inbox, perguntando, e aí, quem é que está envolvido nesse projeto? Quem é que vai participar? E calma que está chegando a hora, está chegando a hora. Hoje a gente vai apresentar para vocês, quem não assistiu o vídeo, um resumo muito rápido do que é esse evento. A gente está aqui para fazer os jogos universitários, né, como já foi dito, de Strixhaven, e a gente preparou uma arena com combates, a galera vai se degladear, vai trocar e farpa de todas as maneiras possíveis, com provas temáticas que nada mais são do que a essência de cada faculdade. Então, esse evento vai acontecer em cinco semanas, onde cada semana terá o tema de uma casa, de uma faculdade de Strixhaven. Então, você que está aí, que é muito bom em alguma coisa, cara, se é da de Quandrix, cara, espere pela sua semana, porque com certeza você vai conseguir ser muito útil nessa prova e em todas as outras vocês têm que participar também. A gente está aí com essa brincadeira, essa coisa toda para fazer um pouco do que o Médic se propõe a fazer, né, que é unir as pessoas, fazer com que as pessoas se encontrem. Então, a gente está promovendo um evento aí muito diverso, o mais diverso que a gente consegue fazer num momento como esse de pandemia, sabendo que o Médic, ele une as pessoas o tempo inteiro, nada mais justo do que a gente unir agora todo mundo, cada um aí representando as suas faculdades nesse projeto. Boa, boa. Você que está assistindo agora, galera, já corre lá no Twitter, retwita lá a mensagem que a gente mandou, de que a gente está ao vivo, corre no Instagram, corre no WhatsApp, chama a galera, bora trazer a comunidade para perto, porque hoje é a nossa live de pontapé, né, como o Ismael falou aí. A gente vai explicar melhor o que é esse evento, qual que é a ideia do evento. O Ismael acho que resumiu muito bem unir a comunidade como o Médic propõe, né, a gente, nesses tempos difíceis que estamos vivendo agora, está faltando muito esse gathering, a gente não tem mais a proximidade física, mas eu acho que com a internet, graças à internet, a gente consegue estar próximo um dos outros aí, de uma forma virtual, e fazer uma brincadeira muito legal virtualmente. Daqui a pouquinho, a gente vai começar a chamar os representantes de cada faculdade. A gente sabe que nós temos cinco faculdades, né, Sapioforte, Platinopena, Murcha Flor, Prismari e Quantrix. E cada uma dessas faculdades tem um veterano, que é um produtor de conteúdo aí da comunidade, que com certeza vocês conhecem bastante, com certeza vai trazer uma legião de fãs aí para a sua faculdade. Só que nós também vamos ter alguns calouros, que esses veteranos escolheram para integrar o grupo deles. Só que eles vão ser apenas os representantes. Por quê? Porque a comunidade toda vai poder participar, como o próprio Ismael falou. E isso, ao longo das semanas, vai influenciar bastante na pontuação, no tipo de prova que a gente vai ter a cada semana, e o quanto vocês vão interagir nessas provas, ajudar a sua equipe, e trazer também pontuações extras aí por torcida. Bem, Corvac, você tem alguma coisa aí para que você quer falar? Eu queria dizer que a gente vai descobrir qual é a melhor escola, qual é a melhor faculdade no final desse evento. Então, se você gosta realmente de alguma faculdade, se você apoia realmente, ou às vezes você simplesmente não gosta de outra, eu aconselho você a acompanhar a gente, principalmente na hashtag UFSStrixRaven aí, coloquei no chat, está nos posts. Use a hashtag sempre que você quiser falar, quando você for mandar os seus resultados, os desafios, que a gente vai comentar um pouquinho mais, sempre use a hashtag, que é essa a forma que a gente vai ter de achar mais fácil toda a comunicação e interagir com todos vocês. Beleza? E lembrando, esse evento é online porque é Covid, né? Estamos aí numa pandemia, infelizmente tomando as medidas de segurança cada um da sua casa, mas nada impede que quando a gente sair dessa situação horrível que a gente se encontra, a gente não faça esses tipos de eventos presenciais, e às vezes em vários locais do Brasil, né? Porque o Brasil é gigante, se a gente fizer em São Paulo, a galera de Manaus é mais complicada de chegar, mas a gente pode fazer eventos aí pelo Brasil todo, quem sabe o tamanho que o Ultimate Fight Showdown pode chegar, quem sabe quantos multiversos a gente não pode adentrar aí, quantos desafios a gente não pode ter, e quanto sangue não pode jorrar aí nos campos de batalha. Olha! Acabei de ouvir no ponto aqui que para o presencial a gente consegue um octógono, já me informaram aqui. Eita! Eita! Eu acho que está ficando bom, eu acho que está ficando bom. Imaginei agora a galera jogando cartinha um na cara do outro dentro do octógono. E eu vou fazer o seguinte agora, já vou levantar a enquete aí no chat, estou vendo que tem muita gente participando, muita gente comentando, eu acho que a gente pode até abrir um momento mais tarde de interação com o chat, né? Mas obviamente essa live hoje tem mais o intuito de apresentar as coisas para vocês, mas eu já vou mandar o primeiro momento de interação com vocês, que é a primeira enquete do dia. Qual é a sua faculdade? Temos aí as cinco faculdades para vocês votarem, e a gente quer saber qual a faculdade. Ou que vocês vão torcer, ou que vocês vão realmente, né? Porque aquilo, às vezes eu me identifico muito, por exemplo, com o Platinopena, mas de repente a gente vai descobrir aqui nessa live que tem um protótipo de conteúdo que eu gosto muito, que está em Prismari. E aí, de repente, eu estou ali com o pezinho Platinopena, o pezinho em Prismari, vai ser difícil de decidir, né? Então, já... Desculpa interromper, mas eu queria dizer que os criadores estão nas faculdades, eles escolheram, obviamente, pode não ser a principal deles. Às vezes a gente tem alunos que já se formaram em uma faculdade, estão cursando outra, e por isso estão representando ela. Às vezes a gente tem algum criador de conteúdo que já cursou todas, só decidiu aí representar uma ou a outra. Então, você pode torcer... Vamos ver até onde vai o clubeismo aí, né? Você pode torcer por criador de conteúdo, você pode torcer por faculdade, você pode torcer só para a briga ser boa. Aí, fica aberto. Eu quero ver essa enquete no final. A gente vai repetir a enquete no final, é isso? Isso, isso, boa. Eu quero ver o criador de conteúdo, Rol. Exatamente. Eu vou ver o quanto que eu vou influenciar nessa enquete, boa. Ó, agora eu acho que a gente podia começar a falácia das gincanas, né? Porque eu acho que é uma parte principal desse evento, são as gincanas que vão rolar. Para, 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 para. Deixa para as gincanas por depois. Vocês querem falar algo? A produção já falou que a gente já tem o primeiro ou a primeira representante aí para aparecer. e eu vou pedir para o Ismael chamar o primeiro que vai ser de platinopena. O primeiro vai ser de platinopena? Tem certeza? Platinopena, tem certeza. Platinopena? Eu estou até olhando meu cronograma aqui, aqui não está platinopena, não. Tem certeza, produção? Não, não tenho certeza, produção. Olha, eu recebi aqui no ponto que o pessoal de platinopena está dando uns culachos ali numa galera, mas que chega já, já. Não estou a falta de café. Primeiro é sapio forte, perdão. Sapio forte, ó, ó. Você tem um cronograma, aí está todo mundo esperando o cronograma, a produção vai lá e me lança o... Não, eu, a produção e quem fez o cronograma, a gente não se conversou direito. Entendi. Ninguém precisa saber que é a mesma pessoa. A tela, então, produção. Na tela aí, os primeiros representantes. Calma, calma, calma. O nome disso aí é fragmentado. Mas vamos lá. Então, a primeira faculdade que nós vamos apresentar para vocês, a gente vai apresentar o representante dessa faculdade, que é o veterano. E aí, a gente vai chamar o veterano para cá, o veterano, a veterana para cá. Vamos conversar e vamos apresentar quem são os calouros, né? Os outros membros aí da faculdade que vão representar esse grupo todo junto com a comunidade. E o primeiro é Sapioforte. Então, vamos dar uma olhada aqui na tela quem é o veterano de Sapioforte. E aí, o Ismael vai lá chamar o veterano para vir conversar com a gente agora. Vamos ver, então. Olha aí que coisa linda, meus amigos. É isso. Meg, Volney, duas pessoas maravilhosas aí. Olha só, nós temos o grito de guerra de cada membro da faculdade, né, o Korbach? Exatamente. Estava escrito em pedra nas relíquias do passado. Campeão é Sapioforte. Quem discorda, tá errado. Olha, eu não queria dizer não, mas eles estão ali de Sapioforte, mas o grito de guerra deles é tão bom que é digno de um platino pena, não, Korbach? Aí você vai ter que perguntar direto para eles, né, para saber qual é que vai ser. Eu gostei muito da Rima. Eu, a Rima, a Rima. Nosso forte é a Rima. Exatamente. Aí também, as redes sociais deles, então sigam aí. Meg, Volney, que vem representando Lorena Altas. Cozylectranslator é o Instagram do casal. Exatamente. É mais da Meg, né, mas... Sim, já temos a voz aí, hein. Já temos a voz aí, hein. Olá. Olá. Peraí que a gente... Já temos a voz, não temos imagens. Aqui pra mim já tem imagens. Ah, você tá acertando tudo aí. Gente, o negócio tá tudo feito aqui. A gente manja de magia, a gente não manja de tecnologia. Então nós temos certas dificuldades aqui, técnicas, pra atender, mas já já a gente resolve. Enquanto o Korbach tá botando aí a imagem da Meg e do Volney, eu vou dar uma boa tarde pra eles dois. Sejam muito bem-vindos. Como que vocês estão, pessoal? Olá. E aí, minha gente? Estamos aqui no rolê Lorenautas Lorehold. É isso aí. O hype... Como é que tá esse hype pra essa disputa, gente? Ai, gente, vai ser doido. Vai ser doido. Vocês já deram uma olhadinha ali nas gincanas semanais que a gente vai ter? Ai, já. Já. Tem um pouquinho de tudo, né? A gente ainda não contou pra galera, mas olha... Campeão, gente. É muito mais que a cartinha. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais no final. Sobre as gincanas, né? Só que a gente sabe que tem gincana mais voltada pro pessoal de cada uma das faculdades, né? Sapel Forte, Platinopena, Murcha Flor, Prismar... Eu sei que vocês provavelmente, por estarem em Sapel Forte, vão... Provavelmente vão se sair bem, né? Na prova de Sapel Forte. Mas eu quero saber se vocês... Sem spoiler do que é a prova, mas eu quero saber se vocês sentiram que tem como vocês também mandarem bem em alguma das outras provas. Ah, claramente. Olha, com o nosso time, maluco... Com o nosso time... O negócio vai... O negócio vai estar bravo. O negócio vai estar bravo pra prova do Murcha Flor, a prova do Marte Mari... O negócio vai estar... Vai estar muito fácil. Pessoal, a Meg tá aí pra você, mas o vôlei tá do lado das vôlei, se você quiser dar... Olha lá, olha. É porque... Eu tenho uma pergunta. Vocês se sentem com vantagem por ser uma dupla de veteranos? A gente sabe que tem outras duplas nos times. Tem outras duplas? Outros double packages. Tem outros casais, tem outros times de duplinhas. a gente sabe que um é mais. Tem um e tem outro. Vou querer investigar isso melhor, Ikorvac. Olha, nós dois juntos jogamos basicamente com uma pessoa só mesmo. Com certeza. É aquele gigante de duas cabeças, né? Famoso. Isso. E é muito forte porque a gente sabe que a Maggie é uma das dominadoras, vamos dizer assim, da lore e do cosplay. Da arte, da tradução, das palavras. E o Volney, a gente sabe que ele é um dos grandes proplayers do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Joga muito. Joga muito. Tuita muito inglês, né? Tuita inglês, da Maggie também. Eu não quero... Eu tô achando que esse time do Sapiel Forte, como o próprio Novelis, vem bastante forte pelo que o Corvac falou, né? A Maggie ali manja muito da parte da Lore, mas também tem aquele pezinho ali da criatividade, do cosplay. Então, eu acho que talvez em provas que precisei de criatividade vão se sair muito bem também. Só que vamos falar um pouco agora da montagem do time, né? Porque cada faculdade tem os seus veteranos, né? E vão ter os seus calouros também. O que vocês tinham em mente quando vocês pensaram nos piques aí, nos calouros de vocês? Olha, considerando o Lore de Street 7, os calouros de primeiro ano, eles não têm casa nenhuma. Eles são assim de cinza, então, eles podem ser de qualquer casa. Então, a ideia foi, a gente vai receber os calouros, eles podem ser calouros com familiaridade de outras casas. a gente só está recebendo eles para a universidade, como sabe o aporte. A gente, claro, vai puxar a sardinha para o nosso lado, para tentar convencê-los a vir para a nossa casa, mas a diversidade é importante, né? A diversidade de pensamento e de escolha de casas, né? Então, tanto faz. A gente pode ter um amigo que é murchaflor, ou um amigo que é... Quandrix. Quandrix, enfim. Então... Mesmo porque nós somos humanas. Exatamente. Até porque o nosso amigo elefantinho, o Quintorius, ele tem amigo em todas as casas também. Quintorius é o deputado de Strix Raider, gente. Bicho, é muito bom. Então... E todas elas pesquisam história, todas elas pesquisam... Então vai ser legal. Vai ser legal trazer um pouco... A gente tentou trazer alguém com perfil de outras casas também para a Sapilfort. Boa! Vamos, então, apresentar a galera? Vamos começar com nós. Foi lá. O primeiro integrante aqui de Sapilforte é Wagner Araújo, lá do Dungeon Masterclass. Porque, afinal, nós somos humanas e precisamos de um Quandrix. Boa! Boa! E olha aí o que... Ó, e como a gente falou, né? Cada um tem ali seu grito de guerra, né? E o grito de guerra do Wagner é Rolando crítico em história para fortalecer o Sapilforte. Gostei, gostei muito, hein? Muito bom. Ó, isso aqui, só falar rapidinho e abrir um parênteses aqui porque a primeira... Primeira enquete acabou e Murchafor com 30% dos votos ficou em primeiro lugar e na torcida do chat, por enquanto, Platinopena e Quandrix empatadas em segundo lugar com 21% cada. A Prismari ali em... Penúltimo... É, penúltimo e Sapilforte último. Então a gente vem... Vamos tentar mudar esse aí. Vamos tentar mudar esse aí. A gente vai mudar o jogo. Vocês vão ver o time. Exatamente. Essa primeira enquete aí mostra que, por exemplo, o Sapilforte na torcida não está vindo forte. Vamos ver agora. Cabe ao Volney e a Mag e a esse time maravilhoso mudar isso aí. Eu quero ver no final da live como é que vai ser. Então nós temos aí o Wagner Araújo, né, cara? Um representante e pelo que você disse, Demeg, trouxe aí uma pessoa meio que de Quandrix para tentar trazer essa questão mais matemática e cair para o time? É isso? É isso aí. A gente precisa de alguém com um pico de inteligência lógico-matemática. Tá? Porque é gente de humanas. Boa! Então o Wagner é o nosso... Ele é muito manjado de Lore. Também. Exatamente por isso que puxamos, né? É. Puxamos pessoas que têm interesse por Lore. Aham. Mas a parte lógica-matemática do Wagner é excepcional. Então ele vai ajudar a compensar uma fraqueza grande do time que é a parte matemática, basicamente. Boa! Aguentei muito, aguentei muito. Então vamos para o próximo? Próximo é Vinícius Caldas do Cozinha dos Tronos. Receita boa de verdade é aquela que você acha num pergaminho no fundo de uma tumba antiga. Olha aí! Que maravilhoso! Olha o vídeo do Cozinha dos Tronos. Sou grande fã desse menino e desse bigode lindo. Maravilhoso! E aí, qual foi o pensamento da hora de trazer o vídeo? Foi as artes culinárias do menino que fez vocês pegarem ele? Totalmente. As artes culinárias, esse bigode maravilhoso. É o carisma, né? Carisma, unicidade, audácia e talento. Exatamente. A gente é fidelizado do Cozinha dos Tronos graças ao Médic porque a gente conheceu eles no Cevite Golgari. Cevite Golgari lá em Guilda de Ravnica. Maravilhoso! Eu ainda não fiz esse cevite. Então, é. Ele tem um pezinho lá no Murchafor por causa disso, né? Da culinária. Ele é o cara de... Ele realmente tem um caldeirão, gente. A gente era obrigado, Tmae. Mas, como ele falou no pote dele aí, no Grito Guerra... A receita antiga que faz comida boa. É isso. E, ó, o pessoal quiser conhecer mais o trabalho do Vini, né? É o trabalho do Cozinha dos Tronos. Fantástico canal no YouTube lá. Vocês puderam depois conhecerem Cozinha dos Tronos aí. E também cooperem o próprio Vini aí no Twitter, né? O Underline V Caldas é mais um membro aí dos Sapioforte. Vamos pro próximo, Corvacão? Próximo! Nós temos Lierson Mattenhauer. Ai, que roubo! Que diz ser um péssimo player de Médico, mas é pai do Miguel. Que diabo maravilhoso, né? Péssimo player de Médico e pai do Miguel. Eu só queria dar um adendo a esse Grito de Guerra porque o Lierson, ele fez o favor de não mandar o Grito de Guerra, então eu que escolhi e eu concordo com a mensagem. A mensagem foi aprovada. Perfeito. O Lierson, ele tá... Ele... Ele domina várias casas. Ele domina várias casas, mas a essência dele, todo mundo sabe que é vermelho e branco. Ele é o cara mais boros que tem. Então vamos ver se ele faz adaptação sapioporte. Saca? O Lierson... Meg, desculpa interromper, mas só... Não, de boa. O Lierson é a facbóloga. Desculpa interromper, eu só interrompendo. Só reforçando aí isso que você acabou de falar, eu acho que o Lierson, ele é o cara da comunidade que mais rivaliza comigo e se pá me ganha na questão da pistolada. Você concorda comigo? Eu acho... Com certeza. Por isso que ele é, assim, por um nariz na corrida, assim, um narizinho de vantagem, mais... É mais boros Vermelho e branco pistola que o Thiago. É mais boros que sapioporte, né? Eu acho que o Lierson e o Thiago disputam só segundo lugar. Existe um ou uma que é mais pistola. Não. Não está nesse time. Não. Está em outro time. Vamos ver o filme para frente. Vem aí. Ok. Mas olha só, ô Meg, tu não acha que você, vocês dois, você e o Volney, monopolizaram aí os criadores culinários, Meg? Exato. É para poder não ter como perder essa prova. O nome disso é Hate Pick. Exato. Sabe quando você faz um trecho assim? Você impede outros times de pegarem os restauranteiros? Tá? Garantiu. Garantiu um ponto, né, gente? Garantiu. Isso é estrategia. Fizeram o Harry Draft. Harry Draft, eu acho que também foi outro time. Esse aqui foi Hate Pick. Harry Draft foi outro time. Ó, pessoal, obviamente, só para quem não conhece ainda, né, o Lierson, se você está nesse chat aí, está nessa live, ainda não conhece o Lierson, pelo amor de Deus, acompanha aí nas redes sociais, Instagram, Lierson, Twitch, e no Twitter também. Tudo Lierson é um dos caras que eu conheci nos últimos anos que, cara, mais me fez apaixonar pela figura dele dentro do Magic. É um cara fantástico, vale muito a pena vocês conhecerem ele como pessoa, né? Mas fala aí, Corvac. E temos a última integrante aí do time, a senhorita Beatriz Aceola e Gomes, a Playmobia, jogue o jogo, conheça o mundo. Ah, boa! É o nosso cristalzinho. É o nosso cristalzinho, exatamente. É a nossa prismare, cristalzinho. Ela vem trazer aqui a cereja no topo do bolo. Uhum. Eu só acho que ela tinha umas frases mais legais para colocar e ela ficou com medo aí de ser muito agressiva. Não, lê a carta, lê a carta, explica a carta, é uma coisa, mas o Conheça o Mundo é a vibe do Judge, né, cara? A Bia tem o podcast Respondendo na Pilha, que é maravilhoso, com dicas de regra, né? E, além disso, ela é um cristalzinho da comunidade, gente. Boa! É o neném. Eu fico com a dúvida se o Tiago ou o Larson fossem juízes, a frase seria Conheça o Mundo, odeie o Mundo? A minha frase seria ler a carta, nerfa a carta. Ler a carta, banhe a carta. Conheça o Mundo e pistole com todo mundo. Seria isso, mais ou menos, eu acho. Conheça o Mundo e não queira sair de casa. Entendi. Pistolando pelo mundo. Inclusive, Playmobia está no chat, galera, ela faz live também na Twitch, sigam ela aí no Twitter, Instagram, pessoa maravilhosa da nossa comunidade. Mas o que eu quero perguntar agora para eles, para a Meg e para o Volney é, com esse timaço aí, né? Só recapitulando, Wagner, Larson, Vini e a Playmobia. Vocês acham que conseguem virar esse jogo da torcida aí? Olha, eu espero que sim, tá? E se a gente não virar o jogo da torcida, a gente vira nos pontos, gente, a gente vira nas provas, a gente vai vai limpar o chão com os outros times, cara. A vibe é essa, gostei. Bold statement, eu tô, eu tô, eu tô no espírito de Gincana. Volvarreno, Volvarreno, Volvarreno. Meg 2021. Eu acho que sim, é jogar para ganhar, competitivo, espírito competitivo, gostei muito. Agora, Meg, Volney, querem deixar uma mensagem final para a comunidade, as expectativas de vocês para esse evento? Mensagem final? Bem, eu espero que a galera se divirta e que que tenha bons jogos, honestos, limpos e que a gente ganhe no final. É isso aí, gente. A gente quer, a gente quer curtir junto com vocês e cara, vai ser, vai ser incrível, tá? É isso aí, vai ser incrível, vai ser irado e vem com a gente. É isso, olha aí, chamou a torcida, pessoal, então agora está com vocês aí do chat, obviamente a gente ainda vai ter as outras quatro faculdades, mas a gente já começou muito bem com essa dupla maravilhosa e com um time de peso, meus amigos. Agora sim, Corvacão, agora sim, nossa próxima. O próximo vai ser Platino Pena, muito obrigado, Meg e Volney, valeu, gente, pela presença. Eu só queria comentar, antes de mostrar quem é a veterana de Platino Pena, que é muito engraçado que eu vejo alguns integrantes dos times no chat aí, farpando uns aos outros ou torcendo uns aos outros, mas a escola que ganhou não é a galera que está falando no chat, então tem gente fazendo mais e falando menos. É verdade, é verdade. Então vamos ver Platino Pena? Quem é o veterano, a veterana de Platino Pena, meus amigos? Está na tela para vocês, senhorita. Carol Anê, a nossa veterana do Platino Pena. A caneta é minha espada, escute minhas palavras. Pô, olha, gostei desse grito de guerra, frase de impacto. E eu já vou dizer uma coisa, a Carol Anê já chegou com torcida organizada, meus amigos. Olha aí, temos o fã clube da Carol Anê no chat, meus amigos. Platino Pena vem ou não vem forte, Corvac? Vem muito forte, dá até medo, mano. É um negócio complicado, complicado. Ó, redes sociais da Carol aí também embaixo para quem ainda não acompanha o trabalho dela. Eu tenho certeza que, se não todo mundo, a grande maioria de vocês conhece a Carol, mas não deixem de segui-la no Twitter, seguir no Instagram, acompanhar a produção de conteúdo dela, né? É uma pessoa aí que, cara, dentro da comunidade já há bastante tempo produzindo conteúdo, cara, é uma pessoa do ambiente também competitivo, jogadora, sabe, de GP, de torneios competitivos. Eu esbarrei muito com a Carol no Rio de Janeiro em eventos, né? Quando eu morava lá ainda, quase todo final de semana estava lá a Carol grindando, né, nos PPTQs da vida. Faleci do PPTQ, né, Carol? Carol tá aí já, gente? Tô, tô aqui. Oi, Carol. Carol, boa tarde, seja muito bem-vinda, como que você tá? Boa tarde, amor, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estava ouvindo essa sessão nostalgia sobre o PPTQ. Aham. Ó, o pessoal tá falando aí no chat, ó, o clube da Carol falando que é musa do Monohead. Você continua ainda, porque assim, eu sei que alguns anos atrás você realmente era aquela jogadora Monohead, né, assídua, mas você ainda acha que tá ainda nessa vibe ou os últimos anos mudaram um pouquinho você com relação a isso? Ah, cara, eu sou partidária de um Burn, eu acho que assim, formatos eternos, a gente acaba mantendo mais, né, tipo Modern, Pioneer, eu acabo caindo mais pra esses baralhos. Mas esse formato que a gente varia mais, tipo Histórico, T2, não, eu jogo com o melhor baralho. Atualmente, tô jogando de Company. Boa. Boa. Agora, Carol, você vem como a veterana representante aí de Platinopena, a gente sabe que é uma faculdade que é um pouquinho assim, assim, diriam, alguns diriam um pouco soberba, outros diriam confiante, né, confiante nas palavras, confiante na postura, você se reconhece um pouco nisso? Assim, sua personalidade dentro de Platinopena? Ah, eu acho que confiança é bem a palavra, assim, eu acho que é uma escola bem ambiciosa e bem focada, acho que eu montei um time bem competitivo, inclusive. Olha, eu nunca, eu nunca tive a oportunidade de jogar ao vivo contra a Carol, mas só de assistindo ela jogando séria, eu acho que eu perdia só no olhar. A intimidação, né? É uma pessoa super gente boa, super amorzinho, dá atenção pra quem precisar, mas a hora que entra no jogo, meu querido, eu nunca vi um olhar tão frio quanto o da Carol. E é um jogo de burn, não tem o que amar, né? Também, que eu sou fofo antes de começar, eu converso com todo mundo e aí começa o jogo e acabou amigos, assim. Tá certo, tá certo. Isso é legal, gente. Toc Toc não tem amigos, se precisar vai derrubar até a galera de Platinopena passar pela frente, então. Olha que que é isso, ó, fala de competitivo aí, ó, só agradecer a Hyde do lindo do sanduíche, muito obrigado. Toda a galera que tá chegando agora só explicando, né? A gente tá aqui no lançamento do evento que vai unir aí toda a comunidade de Magic durante as próximas cinco semanas, que é o Ultimate Fight Showdown de Streets Heaven. A gente tá apresentando aqui as cinco faculdades, seus representantes, né? E daqui a pouco, quando a gente acabar de apresentar eles, vamos falar um pouco sobre as gincanas e o torneio que vai rolar por trás disso tudo também. Mas, Carol, vamos apresentar então o time pra galera? A gente já pode esperar algo bem competitivo, né? Carol falou que ela é competitiva e escolheu nomes ali a dedo, né, Carol? É, eu podia falar que era Hair Draft, mas é mais pra Mythic Draft. E aí, Carol? Daqui a dois segundos, acho que a galera vai me xingar, perguntar se eu tive P1, P1 em todos os packs, mas, assim, só pra explicar aqui, eu escolhi essas pessoas, obviamente, elas são todas muito talentosas, vocês vão ver isso daqui a pouco, mas eu realmente acredito na comunidade de todos eles, eu acho que são pessoas com comunidades muito saudáveis e que engajam muito bem a comunidade, e eu acho que a galera vai gostar muito de participar com a gente, então, na verdade, meu critério foi escolher pessoas boas que influenciam positivamente a comunidade, como é todo mundo nesse evento, né, mas que conseguem engajar bastante gente, então acho que vocês vão gostar bastante deles. Então, vamos ver aí, nada melhor do que engajar a comunidade do mundo inteiro, começando com o nosso querido Paulo Vitor Dão da Rosa, que o grito de guerra dele, na minha sincera opinião, é o melhor, que é simplesmente campeão mundial, porque eu acho que melhor do que o top 8 em qualquer campeonato, errar o da fama, é você ser campeão mundial. Só que só pra farpar, quem escolheu certo ano passado, tem o petzinho no Magic Arena do troféu do PV. Eu tenho, desculpa quem não... Eu também tenho. Eu também tenho. É isso, galera, a gente começa o time da... Ô, Corvac, tinha que ter colocado o PV por último, né, Corvac? Você já coloca o PV primeiro, você já, tipo, chega com o pé na porta. Carol, o que dizer do PV, né, Carol? Eu acho que se o grito de guerra dele fosse PV, ainda seria o melhor grito de guerra do que eu fiz. Quem é? Cara, eu sou o PV. Ponto. É isso. Mas a gente tá torcendo aí pra ter uma prova de cosplay, a gente tá vendo se a gente consegue fazer ele fazer um cosplay dele mesmo. Uuuuh! Olha só! A estratégia, a estratégia. Olha, você é spoiler, Carol. Pelo amor de Deus, Carol. Agora, eu gostei aí as farpas do chat aí, ó. Não fui eu que disse, tá, pessoal? Mas tão dizendo aí que o PV é melhor do que o Palmeiras porque tem mundial. Meu Deus, não! Você quer acabar com o meu dia, meu... Não, velho. Não, daqui a pouco eu vou entrar aqui na minha porta, eu vou levar um tapa na cabeça, velho. Mas eu não sei o que você disse, né, querido? Cada um com seus problemas, né, meu amigo? Não tem muito o que falar. Se vocês ainda não seguem o campeão mundial de Magic the Gathering, um dos maiores jogadores de todos os tempos, pra muitos, né? Porque pra mim e pros brasileiros, o maior jogador de Magic de todos os tempos, PV. E é muito legal, assim, eu queria abrir um parênteses também. É muito legal porque a gente vai ver o PV, a gente tá acostumado a ver o PV em ação, em eventos super, ultra, mega competitivos da Wizards, né? E aqui a gente vai ver o PV numa gincana que, apesar de ser competitiva, mas traz muito dessa questão do gathering, da brincadeira, né? O que vocês acham? O que você acha disso, Carol? Como que você vê o PV participando dessa brincadeira? Nossa, eu fiquei muito feliz quando ele aceitou. E eu acho... A gente tá acostumada, foi o que você falou, a gente tá acostumada a ver ele em torneio e tal. Mas eu acho que vai ser muito bom ver ele interagindo com a comunidade brasileira e brincando com a galera. O PV é uma pessoa maravilhosa que ele tem chance de conhecer. Eu acho que vocês vão gostar muito de ter esse contato mais próximo com ele. Além do PV, nós temos mais gente. Calma. A gente começou o PV, mas não é só ele que tem, não. Antes do próximo, pessoal, rapidinho. A gente tá vendo aí na tela a hashtag do evento. É hashtag UFS Streaks Haven. UFS de Ultimate Fight Showdown Streaks Haven. Então, pra vocês que tem aí Twitter, Instagram, aproveitem agora durante a transmissão, já vão lá. Mandem o print da tela dos seus jogadores favoritos, dos seus veteranos favoritos aí, da faculdade que vocês vão torcer. Marquem com a hashtag, marque a gente também se quiser e já postem lá pra quem vocês vão torcer, quem é o membro de cada uma das faculdades que vocês mais estão hypados. Vamos interagindo com essa hashtag ao longo de todo o evento. E lembrando que a torcida vai mexer muito também com pontuação, galera. Então, quanto mais vocês hyparem esse evento aí nas redes sociais, mais vocês podem trazer pontos aí pra faculdade de vocês, né, Corvac? Exatamente. Próximo integrante platinopena? Vamos lá. Mateus, o Matheus, aqui o nosso grande Sanduba, sanduíche aí, com o Gris Guerra, meu velho pai preparado para o valor. Amo, amo. O que dizer do velho pai, Carol? Sanduba. Olha, eu queria dizer que a Maggie, ela tentou dar hairpick ali em todas as pessoas de cozinha, mas eu tenho uma informação mítica aqui, tá? Que Sanduba fez gastronomia. que além de ser o melhor jogador do Brasil, também cozinha. Olha aí, Maggie, deixou passar, Maggie, deixou passar o cozinheiro. Não estudou a coleção. Não estudou a coleção. O cozinheiro valoroso. Largou a produção prêmio ali. Ó, aproveita que o Sanduba tá aí no chat, já cliquem aí no nickzinho dele, vão lá na Twitch, sigam ele pra quem não segue. A mais da metade desse chat, como vocês não seguem, porque vieram lá da live do Sanduba, né? Mas acompanha também o Sanduba no Instagram, no Twitter, tá todas as redes sociais aí, porque, obviamente, além do próprio conteúdo dessa galera que eles estão fazendo, eles vão estar postando muitas coisas sobre o evento também ao longo aí das próximas semanas. Mas, ô, Carol, eu acho que você tocou num ponto muito bom, né? Porque a gente sabe que você montou um time muito competitivo, muito forte, mas ter essas características aí que ajudem nas provas também é muito boa, né? E ter um chefe no time dá um up, né? Nesse time. Com certeza, assim, e eu acho que todos os meus integrantes são muito bons de médica, eu acho que isso é indiscutível. Inclusive, me chamar de veterana desse pessoal é... Deve ser errado em vários países. Todos, eu diria. Mas a galera tem muitas características muito legais, assim, vocês vão ver ao longo do time que eles são muito talentosos em várias... Em várias categorias. Boa! É chefe, é chefe sim, rapaz. Aqui, aqui... Se eu falei que é chefe, é chefe, irmão. É isso. Mas ele não é o último chefe. Nós temos mais duas chefes aí fazendo parte dos boss do Magic aí, fazendo parte do Platinum Pena. A próxima integrante é Caroline Sam Arcanjo. Ela... A honra não se faz sem sacrifícios aí. Nossa! Olha! A galera conhece mais a Caroline, né, como Sam Mary, outra jogadora extremamente competitiva. E eu acho que esse grito de guerra tem um pouco a ver ali com o estilo... O estilo de jogo que ela curte. Porque eu vejo muito ela jogar com esses decks de sacrifício. Eu tô errado, Carol? Ou é meio nesse viés aí? Não, ela gosta. Ela gosta. Ela gosta de rogues também. É bem preparada pra porradaria. essa porradaria. Essa não vai deixar nada fácil, não. E teve alguma coisa que você viu nela ali de específico pra alguma das provas que você acha que de repente ela pode ajudar? Sem dar spoiler, tá, Carol? Você já deu um spoiler aí. Tem trabalho de spoiler. Não, antes da gente ver... A gente fez o draft antes de ver as provas, né? E aí eu pensei muito na Sônica. Eu falei, bom, além dela ser uma excelente jogadora, ela desenha muitíssimo bem. Ela canta muito bem. Ela tem um milhão de talentos. Então, assim, com certeza ela vai ser muito boa pra muita coisa que a gente tá pensando em fazer. Sim, pensou muito bem. Até porque teremos prova de criatividade. Então, ter uma pessoa com bastante criatividade no time já é uma grande vantagem, né? Com certeza. E tá aí, galera. Fala. Não, antes do último. Só pra avisar, galera, pra seguir a Sam na Twitch, Twitter, Instagram. Sigam nas redes sociais. A Sam tá aí no chat também. Então, já clique aí no nickzinho dela. Vão lá pro canal dela. Sigam ela. E agora sim, Corvacão, vamos pro último. Ô, pera aí. Pera aí. Opa, pera. Pera. Eita. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Não, pera aí. Corvacão. Ajuda, Corvacão. Faltou? Esqueceu de botar o último? O bagulho não quer mais funcionar, não quer mais aparecendo, pô. Pera aí, pera aí. Pera aí, produção. Enquanto isso, a Carol pode falar por quem escolheu. Aí, 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 foi. Vamos lá. Último, mas o menos importante, Beatriz Turba, insira aqui uma frase de efeito e a frase de efeito dela. Carol, fala, Carol. Fala sobre essa última escolha do seu time. Pô, a Bia é maravilhosa, cosplayer incrível, historiadora, mulher inteligentíssima. E eu também escolhi a Bia porque ela tem um milhão de talentos, dividiu bancada comigo no Latam, excelente caster, eu acho que ela vai ser maravilhosa pra muitas provas aí. É, a Lori Holden não escolheu a historiadora, hein? Não, calma, mas olha só, o que eu queria falar aqui, eu acho que a Carol pode até corroborar com isso, é uma frase que a Meg falou, né? Que os calouros, normalmente, eles até se identificam com outras faculdades também, né? Mas eles estão ali ainda no primeiro ano, escolhendo. E querendo ou não, você trazer um calouro que talvez até se identifique mais com outra faculdade, você traz pro seu time uma pessoa que tem ali algumas habilidades que podem ajudar nas provas das outras faculdades, né, Carol? Exatamente, se a gente ficasse focado ali numa estratégia só, como é que ia fazer? Exato. Então, time da Carol aí com PV, Sanduíche, Samary e Beturba, galera. Um time que, olha... Beturba, a maior pistola do Magic. Ah, sim. Olha, eu não sei se... Aí a gente teria que fazer uma enquete aí, teria que fazer um concurso, porque, realmente, Beturba, o Lierson, e eu vou me incluir nessa categoria também, três pessoas aí que, em termos de pistolagem, dão aula, né, galera? Mas, enfim... Carol, quer deixar... Ó, Platinopena ficou ali em segundo lugar, empatado, se eu não me engano, acho que com o Iter Blue ou com o Andrix. Você quer deixar uma mensagem pra galera aí pra tentar dar uma reviravolta nessa brincadeira? De repente, na enquete final aí, Platinopena subir mais um pouquinho na enquete? Ah, eu tenho certeza que a gente já virou essa enquete, o pessoal viu aí, eu tenho certeza que todo mundo já tá gostando bastante. Eu espero que vocês tenham gostado muito do draft, eu tô muito orgulhosa desse time, queria dizer que não me arrependo de nada, peguei Harry Pick mesmo, entendeu? Espero que vocês gostem, que vocês torçam pra gente e participem junto. É isso, meus amigos, muito obrigado, Carol. Então, a gente vai agora começar a arrumar as coisas pra trazer o veterano de Murcha Flor, meus amigos. Muito obrigado, Carol, boa sorte pra Platinopena também. Mas agora é a hora de Murcha Flor com esse, o veterano André Manente do Um Motivo. Em Strix Rave aprendi uma lição, Murcha Flor é a escola que vai ganhar seu coração. Pô, olha que... Eu tô gostando que o pessoal tem... Todos eles estão pegando esse grito de guerra e eles estão mostrando um pouco da característica também de Platinopena, né, Corvac? Trazendo aí um belo grito, né? Muitos deles com rimas bonitas, né? Sim, de grito eu acho que o pessoal de Murcha Flor manja bastante porque aquele monte de peste gritando deve ser meio complicado, né? É isso mesmo, André? Cara, é exatamente isso, cara. Exatamente isso. O Corvac pegou o espírito da parada aí. Cara, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Eu queria agradecer demais aí por ter aceito participar dessa brincadeira, né? O André que hoje é o maior, né? Um dos maiores produtores de conteúdo de Magic no Brasil, América Latina, reconhecidíssimo, né? Com o seu canal aí no YouTube e o quê? Seis, sete, oito, dez anos, sei lá, né, André? Faz 84 anos. Já fez uma década esse canal no YouTube? Cara, Sobre Magic faz oito anos, eu acho. Olha aí, cara. Quase uma década. O YouTube é 11, mas Sobre Magic é oito anos. Só bastante tempo, bastante tempo. E me fala um pouquinho aí de como que foi seu pensamento aí pra essa formação do teu time representando murcha-flor nessa competição? Cara, tem uma história interessante, né? Porque pra galera entender um pouquinho do backstage aqui, eu não pude participar da reunião de escolha, né? Então, eu falei pra galera, olha, vocês podem escolher quem vocês quiserem, porque o destino vai colocar os melhores do meu lado, tá ligado? Eita! Eita! O que aconteceu, cara? O time é um timaço, né? Você vai ver logo. Cara, eu gosto assim, o cara tem a confiança cega, meus amigos, de que não importa os nomes que seriam escolhidos, que ele ia ter o melhor time. E é isso que a gente vai ver, né? O Corbach. Assim, obviamente, tem algumas decisões, né, André? Tem a decisão da torcida, que vai também ali decidir qual que é o time favorito deles. Como eu falei, vai ter muita gente que, por exemplo, não se identifica com o murcha-flor, mas vai torcer com a murcha-flor, porque você vai estar na murcha-flor, porque o teu time, as pessoas do time estão na murcha-flor, né? Mas também tem o jogo, tal, tem aí os desafios, e os desafios é que vão provar aí se você está certo ou não. Está confiante, né? O primeiro quiz que a gente fez aqui, o murcha-flor já ganhou. É, o chat só errou uma vez, o chat só errou uma vez, quando achou que estava errado. Então eles já votaram no time certo, que é o murcha-flor, entendeu? Então eles já começaram bem. Chato só errou. Boa. Então vamos lá, Corvacão, como é que estamos aí para a gente começar a apresentação do time? Primeira representante, primeira caloura, nós temos Chui. Viva como se fosse morrer, porque você vai, Liliana Lispector. Maravilhosa, essa frase de efeito, ainda botou a autora, ainda lançou uma autora aí. Viva como se fosse morrer, a Chui, também conhecida como Chu, né? André, o que você acha que a Chu traz aí, né, de vantagens para o seu time, cara? Cara, eu recentemente, a gente estava trocando uma ideia entre o pessoal do time para ver qual, que iria ser responsável por cada tarefa, né? Que a gente já vai revelar quais são. E aí eu falei, ó pessoal, escolham quais tarefas vocês acham que vocês dão conta. A Chu colocou todas. Eu acho que tem que ver o que ela me colocou, hein? Eu acho que tem que ver. A Chui, boa responsabilidade, hein? Tá ligado? É, a gente, não foi só ela, o Deco tá aí, a gente vai falar dele. Tipo, quais tarefas vocês dão conta? O pessoal é o brother. Vazou, vazou, vazou. Vazou, vazou. Não tem essa. Então, cara... Esses meus veteranos, cara, uma, o Carol me vaza a prova, o André me vaza o calor, vocês estão complicando o meu trabalho aqui, gente. É muito spoiler, cara. É que a gente fica muito animado, cara, é difícil de conter, sabe? Como o Charlão falou ali, ó, Xuxé, Xuxé. Ela já vende Elfo ainda, já. Eu preciso falar que eu amei essa foto aí, o Corvac escolheu pra colocar aí no perfil da Chui. Pra galera que não conhece a Chui, depois dá um pulinho lá, Twitter, Instagram, então tudo aí, galera. Esse é um evento também que serve muito aí pra vocês conhecerem mais dos produtores contra o da comunidade, né? Depois eu vou chamar o Ismael pra falar um pouco disso pra gente, né? Mas a gente tentou trazer pra vocês aí bastante diversidade, não só na questão, né? Em todas as... Diversidade em todas as questões na real, né? E a gente quer fazer desse evento um evento que traga mais reconhecimento por parte da comunidade pra vários produtores de conteúdo. Então basicamente é isso. Corvac, tu tá aí ainda? Tá tudo bem aí? Tô, tô, tô aqui. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente agora. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo. O próximo é Luciano Guma, Guma Noob Logo Quadrado. Olha, eu acho... Eu acho... Isso aí, marmelada, ô André. Por que que você acha marmelada? Eu acho marmelada, porque Guma Noob a gente sabe que é o cara ali que, mano, é teu parceiro de longa data, não? É, o Guma... Cara, o meu time é só brother, velho. É só amigo, assim, entendeu? O Guma, ele... Ele é uma daquelas pessoas que ela é meio quieta, sabe? Pessoa que é mais tímida, assim, mais na dela. Mas na hora que tem que fazer, ela faz, entendeu? Então, ali em pouco, a gente sabe, mas o Guma faz o cosplay quando precisa fazer. O Guma já fez cosplay até de Ace Ventura aqui, entendeu? É verdade. É verdade. Eu tenho medo de perguntar o que o Guma tá tomando nesse copo, porque ele é de murcha-flor, vai saber. Ou é o café... Mas o que é aquele Jace? Ou é café, ou é o sangue dos inimigos. O pessoal vai ter que ficar aí na expectativa. É o Jace Ventura aí, gente. É o Jace Ventura. É o Jace Ventura, exatamente. Fantástico. Próximo. Não, só pra terminar, né? Lembrando que... É, tô vendo. O Guma, né, que é um dos produtores de conteúdo de palpa, é mais antigos que nós temos na nossa comunidade. Acompanha aí, tem todas as redes sociais Twitter, YouTube e Twitch. Lembrando, se vocês não seguem o Guma, sigam o Guma aí. Você quer dizer que esse é o time dos velhos? Que você falou que o André tem o canal mais antigo, o Guma mais antigo de palpa? É, é. É o time dos velhos, é o time idoso. Vamos continuar vendo. Vamos continuar vendo. Temos dois idosos aí do time. Eu creio a palavra de experiência. Eu creio a palavra de experiência também, hein? Eu creio a palavra de experiência. Isso o chat vai decidir. Chat, decide aí se esse é o time dos idosos ou não. Vamos lá. O próximo é André Deco Oliveira, Deco do CEDH Brasil, comandeiro casualmente competitivo. Ele tá de sacanagem, né, Deco? E aí, o André, o que dizer do seu chará Deco aí que vem? Cara, eu sou suspeito pra falar desse cara, né? Porque é um cara que eu conheço há um tempinho aí. Cara, gosto muito do trabalho que ele vem fazendo de produção de conteúdo. Mas o que você acha que esse cara vai trazer de bom aí pro teu time? Cara, o Deco, como o jogador Deco, é um cara muito versátil. Então, ele vai fazer o que precisar fazer. Ele manja muito de commander competitivo. A gente sabe que o bom comandeiro curte um pouco da lore também. Então, na hora do quiz, ele vai estar ali com a gente. Então, assim, ele é uma pessoa muito versátil que vai se encaixar nas provas de acordo com a nossa necessidade, entendeu? Então, é isso. É uma pessoa que eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele já. Ele tem um programa de entrevistas muito bacana. Então, é uma pessoa que eu tô bastante interessado em saber como vai ser o desempenho dele, mas eu tenho certeza que ele vai mandar muito bem. Cara, o cara só entrevistou o Josh Lee Kwai. Ele entrevistou o professor e, pelo que eu fiquei sabendo, a última entrevista dele que vai sair em breve é com a Aisling Rose, uma das ícones aí da comunidade americana de Magic que já apresentou vários eventos, é cosplayer profissional e ainda trabalha lá também com o pessoal do Command Zone. É absurdo o trabalho que o Deco e o pessoal do CEDH Brasil tão fazendo, tão de parabéns demais. E ele já foi ali sucinto, né? Já lançou ali o Linktree, então pra vocês acompanharem todas as redes sociais e todo o trabalho do CEDH Brasil, é só lançar ali no Linktree desse menino sucinto. E agora vamos pro último, mas não menos importante, né, Corvac? Exatamente. Charlão, Charles do Magic Noobies. Alguém falou em combo? Marmelada, André, marmelada. O pessoal pegou os teus brothers pra fechar esse teu time, André? Cara, eu falei que o destino não mente, velho. O cara colocou o Charlão, que é o irmão que o Magic me deu, o rei das piadas ruins. Ô, ruim não! Ruim não! Aí você tá de sacanagem. Depende do ponto de vista, né? É, mas ela é tão ruim que ela dá a volta e fica boa, entendeu? Então, pra fazer uma boa piada ruim, você tem que ter muita criatividade. É nessa parte que o Charlão vai ajudar a gente, sabe? É uma pessoa muito criativa. Entendi. Mas o Charlão também tem aquele componente de seduzência, né, cara? Olha essa postura. Olha essa pose aí. Não, eu quero que o chat comente aí embaixo sobre a seduzência aí do Charlão. Ouvir a voz da consciência aqui que houve, gente. Para tudo, para tudo, para tudo. Cara, acabei de receber aqui diretamente da produção cupom de 10% de desconto na Cards of Paradise e vale do só para hoje. Eita, como é que é? Acabou de sair no chat aí. 10, é isso, galera. É 10% de desconto. Obrigado pela live, pessoal. Preciso fazer o negócio aí. Agora, agora. Eu vejo vocês depois também, produção. Se vira aí que eu vou lá no site da Cards of Paradise fazer compra, porque 10% é muita coisa. Então, fiquem na paz aí. Pode, abraço. Manda o link lá também. Manda o link lá também no chat para a galera poder entrar e conhecer aí. O nosso patrocinador desse evento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles aí mais para frente. Mas, ó, a galera que não conhece ainda o Charlão maravilhoso, todas as redes sociais dele, inclusive o canal e a Twitch também. Se eu não me engano, o Charlão, ele está aí também numa corrida aí para bater. Eu acho que os 10 mil, né? Acho que ele estava quase batendo já, os 10 mil inscritos no YouTube. Não é isso? Eu acho que é uma pergunta. Vamos ver. Se ele não bateu, vai todo mundo entrar lá e se inscrever para... Está com 9.100. Dá para bater os 10 mil? Com certeza. Dá para bater. Então, galera, vamos ajudar aí o Charlão, um cara que merece para caramba. Trabalha muito, 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 muito. Desde que ele começou a produzir conteúdo, o cara, tipo, mano, cresceu para caramba e está quase aí batendo os 10 mil inscritos no YouTube. E agora, André, com os quatro membros aí, Xu, o Guma, o Deco e o Charlão, o que você tem para me dizer aí, resumidamente, desse time? Olha, é um time muito completo, muito versátil. São pessoas incríveis que fazem um bem danado para a comunidade. Pessoas que cada uma na sua área, né? Um mais casualmente, o outro mais competitivo, o outro no formato, o outro no outro. São pessoas que vão se complementar, vão se completar muito bem e a gente vai fazer as provas com bastante carinho. O pessoal do chat já votou no Murcha Flor sem nem saber o time. Agora que o time já foi apresentado, não tem mais erro. O Murcha Flor é uma baita escola. É, vamos lá. Vamos ver. Murcha Flor, galera, na primeira enquete aqui no comecinho da live, foi a que teve mais votos, mais porcentagem aí de torcida. Agora a gente já está com bastante gente aí, ganhamos uma raidzona do Sanduba, tem uma galera aí no chat a mais. Então, assim que a gente terminar de apresentar todos os times, a gente vai fazer novamente a enquete, vai saber de vocês, se vocês mudaram, se chegou mais gente de outro time. Vamos ver como é que vai ficar aí para o futuro. Mas olha, até agora, cara, três times, eu acho que a gente tem nomes de peso em todos os times e eu sinto que todos os times estão equilibradíssimos, né, o Corvac? Eu acho que está complicado para dizer aí quem que vai levar cada desafio, porque, como a gente falou, vai ser um desafio por semana, fora o torneio por semana, né, e os desafios, obviamente, remete à faculdade, tem uma temática da faculdade, mas eu estou vendo que cada time, ele tem capacidade de se destacar em todos os desafios, então vai ser interessante ver o que vai sair daí. Tenho certeza que entretenimento nós teremos. com certeza. Cara, André, eu queria novamente agradecer demais, cara, você, nossa, tipo, você é um cara que está aí no, está aí nesse, nessa área aí, né, de produção de conteúdo há muito tempo e é um cara que hoje se dedica, tipo, integralmente a isso e tal. Eu sei bastante como é ter que encontrar um tempo ali para produzir. A gente, obviamente, se pudesse, participaria de todos os eventos, todas as coisas que chamam a gente, mas não dá porque a gente só tem 24 horas por dia, 7 dias por semana e a gente ainda tem que dormir, infelizmente, né, André? Eu também. Não, mas a gente sempre dá um jeitinho de participar de iniciativas como essa que unem a comunidade, que fazem um bem aí para a galera, que geram um conteúdo bacana para quem vai assistir. Então, tenho certeza que vai ser bem legal e que a gente vai curtir bastante. Com certeza, cara, brigadão. E, manda aí uma mensagenzinha final para ficar aí a sua mensagem final para a galera continuar torcendo para a Murcha Flor. Bom, pessoal aí, torçam para a gente porque o nosso time está bem da hora, a gente está indo para se divertir, claro, é uma gincana, a gente vai para ganhar, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, mas o objetivo, claro, é sempre se divertir, unir a galera, trocar uma ideia. Então, quem simpatizou aí com a nossa escola ou com o nosso time, torçam pela gente porque a gente vai dar tudo o que a gente tem. Pô, é isso, não quero ver menos do que isso, dar tudo o que vocês têm, suor e lágrimas. Mas sangue não, sangue eu acho um pouquinho demais, mas enfim. Ó, essa aí foi a terceira faculdade, Murcha Flor, a próxima é a Prismare, com o abacão. Sim, Prismare, muito obrigado, André. Prismare, nós temos o grande Vinícius Acângelo, também conhecido como Tio Vini do Cabrito Montez. O importante não é vencer, é dar show. Ah, eu gostei, não, essa frase aí, queria dizer nada não, mas eu gostei bastante, porque isso aí tem muito a ver comigo, apesar de eu ser muito competitivo, e eu gosto de vencer, eu não gosto de perder, mas eu acho que melhor do que vencer é dar show, e eu tô com o Tio Vini. Cabrito Montez na área, já? Alô, alô, Cabrito, teste o som. Alô, estamos aqui, estamos aqui, estou aqui. Tio Vini, boa tarde, seja muito bem-vindo aí à nossa livezinha de apresentação das faculdades. Meu querido, como é que você tá aí, como é que tá esse hype aí pra esse evento, pra essa disputa? Eu só tô olhando e falando assim, judiação, porque vocês sabem que no fim das contas é tudo prismare, né? Porque assim, veja bem, o cara vai estudar história, a gente vive história, a gente interpreta história, tá? O cara vai estudar matemática, mano, a gente usa matemática pra fazer acorde, sabe? Fazer canção. O cara fala de palavra, mano, a gente domina a palavra no dia a dia pra fazer nossas coisas teatrais e a gente planta sementinha da imaginação na mente de cada um, meu irmão. Então assim, cara, eu olho, eu vou lendo, eu só olho assim, prismare, prismare, eu vejo a apresentação dos outros, os caras falam assim, tudo prismare engustido. Chegou forte, né? Tudo prismare engustido, é só isso, gente. Eu falo, ah, que bonitinho, eles imitando o prismare. Ô tio, mas me diz uma coisa, como que foi um pouco a sua linha de raciocínio aí pra montagem do teu time pra esse torneio? Eu peguei quem dá show. Nossa, olha aí. Quem dá show? Eu vou falar no momento certo, no momento certo, eu vou falar dos meus picks, eu vou falar assim, cara, importante é dar show. Você preocupar em ganhar, ganha é só uma consequência do show, gente. Então, qual vai? Quando você quiser chamar aí o primeiro membro do time... Aliás, aliás, espera só um pouquinho, tá faltando luz pra mim aqui. Luzes. Agora sim. Agora sim. Agora eu estou iluminado. Santa produção, hein? Agora sim. Agora sim. Podemos ver o que é um ser iluminado? Agora sim. Agora sim a gente pode conversar. O cara já viu a apresentação já, hein? Mas enfim. Meu Deus. Bom, junto com o Tio Vini, nós temos Ruda Andrade dos Reis, o Congresso de Guerra Free Twin, aí temos uma viúva do Twin, do Border, aí no time, o primeiro integrante do time Prismari. Então, agora eu vou falar, e eu deixei muito claro isso, e vocês são de prova, tá? Quando falaram assim, a gente precisa de um jogador pra ser o profissional do time nos eventos de Médica Arena. Eu falei assim, eu quero rudar. E olha, tinha um monte de gente, inclusive o senhor Paulo Vitor Damos da Rosa, no pique, no pique de Pro Players, eu falei, eu não quero PV, porque quem é PV perto do senhor Rubens Dávila, o homem show, o viking maravilhoso aí, que narrou comigo várias coisas, o senhor da palavra. Então é assim, gente, tá vendo? A minha escolha é pelo show. É, a verdade seja dita, né? Você nunca dormiu com um PV, né? Exatamente, pô, e rodar a gente já tem, né, uma intimidade. Só quem dormiu com rodar sabe o que é a canção, o show que o rodar dá. Exatamente, o rodar é uma sinfonia, né, completa. Meu Deus, você não tá aguentando. Eu amo a tua foto do rodar, porque essa foto dele é muito maneira, tá ligado? Ele tacando as cartas. Cara, parabéns a pessoa que tirou essa foto, mas eu gosto que quando você olha rápido essa foto, parece que tá com a cabeça raspada ali, tipo, que tomou um raspão. É verdade, parece um pedaço caído. Mas enfim, galera, obviamente, quem não conhece o rodar aí, cara, todas as redes sociais do rodar. Inclusive, olha só, desculpa, gente, mas esse aqui, a gente falou, né, do time do Murchaflô do André, né, que é o time aí de idoso, a gente tava completamente errado, né? Pode ser um time experiente, a galera que produz conteúdo há muito tempo, mas olha só, eu queria chamar a atenção, o rodar, ele usa Facebook, gente, então assim, eu acho que o time do tio Vini tá aí concorrendo ao time dos idosos desses. Experiente, Eu não conheço ninguém que use Facebook assim, dos dias atuais, sabe? pra frente, é o time boomer, muito... Mas enfim, quem usar Facebook aí, sigam o Rudar, Twitch, Twitter, Instagram, cara maravilhoso. A gente tem essa experiência, né, tio Vini, de já ter dormido com o cara, a gente conhece a intimidade, a intimidade do jogador. Exato, exato. Já temos a experiência de ter dormido com o cara, sem chastrar. É, mas é isso aí, gente, é... É o amor. Então é isso, Rubens Dávila aí, é o primeiro integrante da equipe Prismari, do time do tio Vini. Vamos pro próximo aí, Cor, vai cá. Próximo, são dois, é a formação faribol com Pedroca e Roxo, Raio Snapcaster e Raio de novo. É, né? Aí eu vou explicar qual que é o grande X da questão. Na verdade, o Pique é o Pedroca, mas o Pedroca é um cara que resolveu colocar mais um artista no mundo, né? Então, ele está de papai, né, e está pra nascer a filhazinha, então a gente deu um cheating aí, pegando o Roxo, tão competente quanto, ambos da formação Fireball, que são nossos contadores de história maravilhosos, né? Não tem, assim, pessoas que dão mais show contando histórias do que o pessoal, a formação Fireball, né, gente? Desculpa, sapiou forte, mas... Eu gosto como o tio pega pessoas, que cada uma tem um ponto forte, um ponto fraco, né? A gente vê muito bem entre o Pedroca e o Roxo a questão do cabelo. É verdade. Ah, sim, né? Inclusive, gente, eu já vou dar um spoiler, cabelo não é muito um forte aqui do time, não, tá? Aham. Tá. Então, você pegou o Roxo aí, então, pra dar uma equilibrada, né? Pra dar uma... Verdade. Assim, eu tenho dois titulares, né, cara? Porque a gente chita, né, cara? A gente consegue, nas nossas palavras, convencer a produção que a gente quer dois, sim. Então, a gente é um time que tem mais do que um, né? Não, tá totalmente certo. Na verdade, a entidade aí do seu time é a formação Fireball, formação Fireball que é formada pelo Pedroca e pelo Roxo. É assim, a gente tem a dupla ali, Maggie e Volney, ali na... como veteranos de Sapiel Forte. Temos aí também uma dupla como integrantes e é isso, cara. É trazer mais pessoas da comunidade pra participar. Então, galera, querem conhecer o projeto, o trabalho do Pedroca, do Roxo, são duas pessoas maravilhosas. youtube.com barra formação Fireball. Eu achei que o nome deles ia ser Fire e Ball, né? A formação Fire e Ball. Mas tudo bem. Vamos pro próximo, produção? Vamos pro próximo! É o Barra Malho! Olhe pelo lado bom. Pelo menos você divertiu o público. Olha, olha esse grito de guerra. Vocês acham mesmo que a gente tá aqui pra ganhar? A gente aqui tá pra dar show. Se o público achar que a gente deu show, a gente já ganhou, não importa o resultado. É isso. Tá totalmente dentro do escopo do... da estratégia do Tio Vini, né, Tio? Exato. Olha assim. O Elmo, pra quem não sabe, ele vai ser o nosso cozinheiro. Perfeito! Exatamente! Olha aí! Informações privilegiadas nessa live, hein? Exato. Ele vai ser o nosso cozinheiro. Olha só, né? A gente não sabe ainda o que é pra fazer, mas assim, comentaram com a gente. Ah, vai ter que fazer alguma coisa. A gente vai falar tá bom, então. pega o Elmo aí, cara. Pega o Elmo aí. Porque o Elmo, né, cara, na pior das hipóteses, a gente vai fazer a gente dar risada, né? Vamos ver então, né? Então vamos aí pro último e não menos importante membro aí do time. Sim! Duda do MTGC, medic como fenômeno cultural. Duda é maravilhosa aí, né, gente? Provavelmente vocês conhecem Duda como Vini. Duda falou pra gente, basicamente, que é pra gente conversar e falar, né, que ela é genderfluid, então vai estar aí, né, de acordo com o dia. Hoje está como Duda, então a gente apresenta como Duda. Mas eventualmente vocês podem ver como o Vini, e mais prismado e maravilhoso do que isso, não tem, sabe? Não tem. Tipo, seja o que você quiser, sem julgamentos. É isso, cara. Enquanto o podcast é as telenovelas com spoiler de carta de Magic, que eu achei todas fantásticas. Cara, eu sou mais uma pessoa que sou suspeitíssimo pra falar, né, desde que eu conheci esse projeto do MTGC, eu fiquei apaixonado, é algo que é muito próximo do que eu sempre quis fazer e ver dentro da comunidade Magic, então eu sou fãzaço, fãzaço do MTGC. E, gente, tá aí, ó, o site, Twitter, Instagram, acompanhe o trabalho da Duda, que eu tenho certeza que é uma das melhores coisas que o Magic produz aqui em questão de conteúdo no Brasil, de verdade. E, Tio Vini, time forte, hein, não vou mentir pra você não, hein? Olha, antes de escolher pessoas boas no que elas fazem para as provas, eu escolhi pessoas que são especiais pra mim e pra comunidade a qual elas estão inseridas. Então, a minha escolha, eu brinquei do Harry Peek e do PV, mas eu pensei assim, eu falei assim, cara, eu sou muito próximo do Rudá, eu conheço toda a história do Rudá, então, não tinha escolha ali dentre os profissionais, digamos assim, melhor do que ele e eu sou muito amigo do Elba, eu estou acompanhando toda a trajetória da Duda agora, sabe? Então, assim, eu realmente peguei pessoas que fazem show no que elas estão inseridas, né? Então, eu falei assim, não, essas pessoas podem até pensar de repente em alguma coisinha de outras escolas, mas elas são prismare de coração, como a maioria das pessoas realmente são, né? Então, é isso, tá aí, escolinha prismare pra vocês. Vai prismare! Eu só queria abrir um parênteses aqui que veio um negócio na minha cabeça, né? Eu não deveria comentar, mas vou comentar e dane-se. O meu querido amigo lá do Rio de Janeiro, o Gabriel Bonuto, tá aí no chat, grande beijo, saudade pra você, saudade de você. Ele comentou ali brincando que o Thiago já dormiu com quase toda a comunidade de Magic. E aí eu olho pro time do Tio Vini, tirando o pessoal do Formação Fireball, sim, já dormi com todos, inclusive com o veterano. Vocês conhecem o diário Plano e Nota, vocês não conhecem o hostel Plano e Nota. É, vocês não conhecem o hostel Plano e Nota. Quando os planeswalkers ficam cansados de resolver os problemas, é no hostel Plano e Nota que eles transplanam pra descansar, pra tomar um cafezinho. Exatamente. Teve mês de eu passar mais fins de semana na casa do Thiago do que na minha. Ó, mas eu percebi que só nessa demonstração e apresentação do seu time, você já angariou aí uma torcida pra você, Tio Vini, mas vamos lá, defenda aí, defenda aí, com sua palavra final, a comunidade vir torcer pros primários nessa disputa, Tio Vini. A gente vem pra fazer galhofa. É isso. A gente veio pra fazer galhofa, a gente veio pra divertir. Se a gente não ganhar, tudo bem, ganhando o coração de vocês, tá valendo. É isso. É isso, galera. Então, quem quiser torcer, quem curtiu aí o time do Tio Vini, quem gosta dos primeiros, eu sempre falei, né, eu particularmente quando fiz os testes e vi as questões aí de cada faculdade, me identifiquei muito com o Silver Quill, mas, cara, não tem como não ter os dois pés ali também, prismare, e o meu sonho é um dia a gente fazer uma festa prismare pra comunidade do Magic aí pra gente se divertir bastante. Tio, um beijo no coração. Muito obrigado por ter aceitado também. Tio Vini também, outra pessoa aí ocupadíssima, né, sempre trabalhando demais, sempre nos horários aí meio loucos, né, Tio? Ah, mas é nóis, é nóis, tem que trabalhar, né? Alguém tem que pagar as contas, mas muito obrigado, Tio Vini, e agora vamos para a última, mas não menos importante, escola de Strixhaven com Quadrix e Henrique Amaral. Comando Quadrix, aos aliados adição, aos espólios divisão, aos inimigos subtração. Ok, olha, estão de muito, eu acho que a primeira disputa aí valendo pontos já deveria ser do grito de guerra e de cada veterano, porque, sinceramente, eles capricharam demais, né, fizeram juiz aí ao seu veteranismo e acho que ganharam até alguns pontos extras ali em Silverquill, em Platinopena, mesmo nem todos sendo Platinopena. Então, eu estou levantando aí para a produção agora para, de repente, fazer isso ainda hoje ou pelo menos começar amanhã com essa disputa de melhor grito de guerra e eu adorei esse grito de guerra do Henrique. Meu querido, boa tarde, Henrique, seja muito bem-vindo, cara. Alô, alô, boa tarde, Tiago Corvac, comunidade, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Olha esse óculos maravilhoso. Olha esse negócio. Melhor agora. Henrique, cara, primeiramente também, muito obrigado por ter aceito aí participar dessa brincadeira e eu queria saber de você, né, como que você está se sentindo aí representando o Quandrix e qual que foi aí a sua estratégia na hora de pegar os membros da sua faculdade? Olha, eu acho que foi muito tranquilo para mim escolher os membros porque acho que Quandrix é a escola que tem mais a ver com a matemática, né, com o intelecto e eu sem brincadeira joguei um mesão de commander semana passada e eu precisei da ajuda de três pessoas para fazer uma conta e era a conta de adição, tá bom? Então, meu time foi focado para suprir o defeito desse veterano. O meu foco está aí. Então, eu escolhi a dedo dos melhores calculistas e frios desta comunidade para me ajudar você não aprendeu nada, mas tirou dez na prova porque estudou cinco minutos antes. É lógico, é sempre assim, a gente está sempre preparado para o combate. Menor esforço para o maior resultado. Exatamente, com certeza. Ó, diriam aí as mais línguas que quem calcula é quem bloqueia, então vamos ver se tem, vamos ver se tem algum membro aí do time do Henrique que é agressivo e que apesar de estar em Quandrix vai deixar esse BO para quem for é defender, né? Vamos começar então a ver esse time aí maravilhoso, Corvac? Sim, primeiro, Alessandro Velberan é Adventure, galera. É isso, começando com o nome de peso, né Henrique? Isso aí, então, vocês estavam achando aí que vocês tinham os mestres da culinária ao seu lado? Ah, eu tenho o líder do maior canal de unboxing de iFood do Brasil. Maravilhoso. Que é o grande Velberan que está aqui com a gente para fortalecer aí, né? A parte culinária. O Velbes também joga médica há muito tempo, cara, então ele conhece muita coisa dos lados obscuros do jogo. Velbes. Espero contar com essa fortalecida. Esse apelido de quem é brother, O Velbes. É o Velbes. Exato, eu tive até o prazer de jogar com o Velberan lá no canal do Henrique, a gente fez um beijão lá maneiríssimo e ele é um cara que ele tem um canal muito grande dessa vibe mais geek, né? Ele não é exclusivamente um produtor de conteúdo The Magic, mas é um cara que produz um conteúdo de muita qualidade e ama Magic. E isso importa muito pra gente, né, Henrique? Sim, totalmente, totalmente. E o Velberan trabalha há muito tempo, né? Ele curte muito a parada de games retro e ele é um fã zaço, zaço, zaço de Magic, né? Ele adora o jogo e eu espero que ele seja uma ótima adição aí pra gente, né? Já que ele tem bastante conteúdo aí, tanto de Magic quanto de outras áreas, né? Como eu brinquei aí, ele realmente tem um canal de culinária e tal, então acho que vai ser uma adição bem interessante pro nosso time. Boa, nessa parte... tá jogado pra ver o que que ele vai aprontar. Boa, nessa parte aí tá bem coberto. Vamos ver o próximo aí então, o Gorbacão. Além dele, nós temos Priscila Treva e Gabriel Antares do Playalot. Games fazem bem e eu posso provar. Olha aí, maravilhosas. Mais uma dupla aí, né, pra nossa brincadeira e essa dupla que eu particularmente não posso falar nada também, mais uma... mais o... da nossa comunidade que eu sou muito suspeito pra falar, amo demais as pessoas. Henrique, fala deles aí, Henrique. O casal maravilhoso, né? O casal que a gente tanto adora aí, que também é apaixonado por Magic, né? E eu acredito que eles vão trazer, agregar bastante valor aí pra gente, né? Eu acredito que se rolar alguma necessidade da gente resolver isso aí nos raios e nas bolas de fogo, eu imagino que eles possam ajudar a gente bastante. E eles trabalharam bastante fazendo lives de jogando arena, né? Que nem eu faço, então eu imagino que nessa parte aí do combate eles vão ser ótimos aliados pra gente. Sim, e lembrando, novamente, trazendo aquela questão que a Maggie nos falou lá no começo, gente, a gente sabe aí, pra quem acompanha o Playalot, pra quem acompanha a Treva, o Antares, sabe que eles dois são duas pessoas, por exemplo, que se identificaram muito com o Silverquill, mas não é o fato da gente se identificar com uma faculdade ou outra, né? Que nos impede de jogar esse jogo em outras faculdades. E aqui na Quantrix, eu acredito, né? Henrique, me corrija se eu estiver errado, que eles podem trazer aí tanto uma criatividade que eu sei que eles têm ali na prova Prismari, quanto uma boa ajuda também nas provas de Silverquill aí também, né? Ah, então, a gente tentou dar uma puxada aí pra fortalecer mesmo, né? Tentou dar uma depenada nas outras faculdades aí, né? Pra ser fortalecida mesmo. Mas eu imagino que eles possam agregar bastante valor aí pro time, né? Eles são extremamente talentosos, maravilhosos. Isso quer dizer que eles vêm pra somar? Lógico. Somar é multiplicar, né? Somar é multiplicar. É isso aí. É isso. Só os oponentes que são subtraídos. Além dessa dupla de dozes, Priscila e Gabriel, Treva e Antares, nós temos Rafael Hauer King combatendo mal com ternura. Oh, que fofo, Rafa! Mais uma pessoa que eu amo dessa comunidade. E aí, Henrique? Rafa aí é um nome de preso pra esse time, hein? Porque o cara, olha, em questão de criatividade, ele é um dos mais fortes que eu conheço. ele é um dos seres humanos mais criativos que eu já conheci no mundo. E olha que a gente tem acesso à internet hoje em dia, hein? E o cara é bravo, tá ligado? Inclusive, vocês conseguem adivinhar quem encabeçou o nosso grito de guerra? Ah, foi ele? Marmelada, lógico. Ele já é formado em Platinopena, né? Ele tá fazendo uma extensão em Quandrix. Ele é formado em Spixhaven, né? Ele é o soberano de todas as escolas, né? Ele é o mestre. Vocês têm que entender que em Spixhaven, os melhores alunos são aqueles que fazem intercâmbio, gente. Não adianta ficar só ali na sua faculdade. Você tem que dominar um pouco de tudo, né? Exatamente. Todo mundo sabe que as escolas, as faculdades de Spixhaven, cada uma foi criada por um dragão que a escola leva o nome, o sobrenome, né? Do dragão. Eu ouvi falar que o Sr. Rafael, ele segue um outro dragão aí que não se envolve com essa escola e eu acho que a escola prefere que ele não se envolva. É melhor, até porque esse outro dragão aí também tá exilado e eu acho que é pro bem até do multiverso a gente não tocar nesse nome aí e só seguir o baile, né? Eu acho que é a melhor coisa que a gente tem a fazer porque tem mais uma pessoa ainda, né? O quarto membro do time. Quarto membro Luiz Costa, Migocheiras. Sou o medo e temor constante do menino vadio. Olha, eu queria muito chamar o Migocheiras pra explicar aí esse grito de guerra que eu achei que foi um pouco assim, como é que eu falo o nome? é sub-psicografado, sei lá. O que aconteceu aí, Henrique? Deu pra entender aí? É muito subliminar, né? É! É! O que houve, Henrique? Explica isso aí. Olha, aí eu acho que a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos aí pra que o próprio Migocheiras entregue o fim desse plot. Mas, o Migocheiras é mais um que veio pra somar força aí pro nosso time na parte da pancadaria, né? O Migocheiras aí é um deus do draft, o cara é o mestre do limitado, e ele manja muito da parte do jogo, né? Sim. Então, eu acho que ele vai gerar um valor bem legal aqui pra gente. Ele também é apaixonado pelo jogo, né? Não é ele que tenta quebrar o draft, é o Wizards que tenta fazer uma coleção de draft que ele não consiga dominar. Exatamente, exatamente. E também ele tem tudo a ver com essa brincadeira dos Quendrix de enigmas e desafios, intelecto, né? Eu acho que ele tem muito a ver com isso também, né? Porque o draft é nada mais, nada menos do que um grande puzzle na minha cabeça. Então, Migocheiras tá aqui pra dar essa força do intelecto. Ele é o cara que vai fazer as contas no nosso time. Boa, boa. Gostei demais, demais, ó. Mais um time aí, fechando aí nossas cinco faculdades de Quendrix, mais um time de peso, Henrique escolheu a dedo esse time aí, um time muito forte. Eu, particularmente, achei até agora os times bastante equilibrados. Mas olha, Henrique, tem que chamar a galera pra torcer. Eu vi também aí no chat que tem uma galera que tá torcendo pra Quendrix, né? Se saiu até bem na primeira enquete, mas você tem que convencer a galera aí que chegou agora a entrar no teu trenzinho do hype. E aí, qual a sua mensagem pro pessoal? Eu só quero que vocês venham pra somar, gente. Subtrair é só pros oponentes. É isso. Vem somar com a gente. É isso. Ô, Henrique, cara, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado novamente essa brincadeira. Muito boa sorte nessa disputa porque vai precisar de sorte, vai precisar de muita raça, muita garra, né? e espero que você e seu time se divirta bastante aos longos das próximas cinco semanas, meu querido. Show, valeu. Eu que agradeço e bora somar, time. É isso. Tamo junto. Ó, pessoal do chat, fica esperto aí que já, já eu vou vir com a última enquete pra gente ver como que ficou a torcida após esse... após esse... essa primeira apresentação. Agora tá maravilhoso, né? Agora ficou maravilhoso. Agora tá certinho. O que que aconteceu aqui, o Corvac? Eu virei o download? O Ismael virou o Thiago Seixas? E aí? É troca de corpo? Que magia é? Eu não sei do que você tá falando. Eu não sei do que você tá falando. Ô, produção! Oi, eu sou o Thiago e esse é o Diário Planalto, o seu canal de Magic Negra. Ai, Jesus, que se eu fosse você, parte três, é isso. É... Galera, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre as gincanas, né? Do que que vai ser cada uma, né? O que que vocês acharam aí? Vocês têm aí... E eu não quero ninguém em cima do muro, não. Vocês têm aí algum time favorito? Acharam que alguém teve uma montagem especial melhor? Acham que tá equilibrado? O que que vocês acharam aí, ô Corvac? Vamos fazer o seguinte, vamos farpar todo mundo. A gente... A gente farpa e elogia todo mundo pra não ficar liguei. Então vamos lá, começa você então. Quer farpar? Então começa você. Vai lá. Você nem tem o farpo primeiro, porque assim, a galera aí deu uma agitada, né? A Carol com os Harry Peaks dela ali... Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas alguém disse ali que aparentemente eles fizeram nessa seleção de pedra de conteúdo antes... Antes da gente passar pra eles as provas. Então eu acredito que ali supondo, né? A Carol supondo que ia ter coisa de... Partidas necessariamente jogadas, ela falou, bom, eu quero garantir aqui que essa prova eu vou ganhar. Porque meu amigo, só tem pro point ali. É hall da fama, é campeão mundial, é o cara que provavelmente tem a maior quantidade de premiação aí dos últimos anos de Magic. E que isso? A gente vai apresentar as provas, mas meu parceiro, se tiver que jogar Magic, a Carol tá muito bem preparada. arrasou demais aí na montação desse time. Eu não, olha... Na montagem desse time. Vamos ver só se vai conseguir suprir aí os outros pontos. Olha, me desculpe, mas eu achei que você ia vir com farpas e o que você veio foi apenas... Só passou pano. Só passou pano. Cadê? A galera aí do chat, a galera que é sub do canal, manda aí a passada de paninho aí pro Ismael. Rubens Dávila é maior que PV. E pra mim isso aí não foi... Prismari, Prismari vai sair na frente Isso aí não foi farpa. Agora é só, farpa de verdade é o seguinte, tem time aí que tem dupla e tem times que não tem. Vocês acham que os times que tem dupla aí vão sair na vantagem dos times que não tem dupla? Eu acho que você já tá chorando antes do tempo. Eu não, eu tô levantando a bola, tô levantando a bola. Isso, aí não, aí não. Mas assim, vamos lá, é porque eu tô com medo agora de parecer que eu tô passando pano. Mas pensa comigo, jogador. Passou pano. Se o cara tem, se a pessoa tem num time o campeão mundial, por que a outra não pode ter uma dupla? É pra tentar dar equilibrada. Os caras ali também, né, pô, o cara é campeão mundial de um lado, o outro tem uma dupla, equilibrou, pra mim tá honesto. Tá honesto, não podia estar o campeão mundial junto com a dupla, que aí ia ser sacanagem, pô. Entendi. Pra mim, equilibrou. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, vamos falar pro pessoal, também a galera aí, pra, pra, como é que fala, pra avaliar melhor pra quem que eles vão torcer ou pra quem que eles vão querer ajudar, a gente tem que também entender como que vai funcionar a mecânica da disputa, né? Até porque o pessoal poder também avaliar, putz, realmente, com esse, com essa gincana aí, o time da Carol tá forte. Ah, não, mas com essa gincana, o time do Henrique ficou muito forte. Então, vamos ver aí quais que são as disputas que nós vamos ter a partir dessa semana, né? Primeiramente, Tiago, eu ia pedir pra você abrir de novo a enquete, que enquanto a gente explica, a galera vai votando. Perfeito. Vamos ver se vai mudar alguma coisa aí na guarda das torcidas. Muxa Flor ganhou a primeira, né? Exatamente. Muxa Flor ganhou a primeira e Sapio Plena, Sapio Forte, não foi muito forte. esperando ser imparcial aqui, mas o tio Vini deu uma cativada. Eu acho que deu uma cativada. Mas então, galera, como a gente falou no começo, são cinco semanas de evento, cada semana de uma escola, né? De uma escola diferente. E nós temos aí a primeira semana, que vai ser a semana que segue, né? A partir de amanhã, é a semana Sapio Forte. Nós teremos uma live stream exclusivamente no sábado. Todas as lives vão ser no domingo, como foi essa, no mesmo horário, no mesmo canal. Mas como o próximo domingo é o Dia das Mães, então a gente puxou ela para o sábado, também às 14 horas da tarde, aqui nesse mesmo canal. E nessa semana de Sapio Forte, como toda semana a gente vai ter um desafio. Alguns desafios vão correr durante a semana e a gente avalia na live. Outros vão acontecer na live. E um torneio, que também vai acontecer na live. Torneio no Magic Arena cada semana em um formato. Na semana Sapio Forte, nós teremos um quiz sobre Magic. Cada equipe vai juntar aí quem quiser ajudar, tanto da própria equipe como de suas comunidades. Nós vamos fazer um quiz sobre história de Magic. Pode ser só Star Wars Raven, pode não ser. Pode ser só lore, pode não ser. Não vou dar dica para ninguém. Vai ter esse quiz aí ao vivo. E, por fim, nós teremos um torneio Pauper Standard no Magic Arena. Sempre os torneios com cinco representantes de cada escola, que podem ser alguns dos cinco que você vira aqui hoje ou pode ser alguém da comunidade deles inscrito no YouTube, inscrito no... na Twitch, ou no Patreon, ou no Cartaze, ou o que seja. Eles vão passar para a gente cinco nomes para representar a escola em cada semana. Nessa semana de Sapio Forte vai ser o Pauper Standard. Inicialmente, sem banlist, caso entre alguma banlist no Pauper Standard até o evento, ela vai ser a utilizada. A próxima semana... O pessoal do chat já está botando... Como é que é? Botando peso ali nos jogadores. Estou vendo aí vocês mandando aí que Vuma vai representar. Já está botando pressão. Eu gosto disso. As ativas foram criadas aí para você. É, gosto disso. Olha aí. Gente, CS é L de Pauper? Então eu quero ver. Vamos ver. Vocês que estão aí no chat que querem contribuir, participar, cara, esse é o seu momento. Você acha que você é um bom jogador de Prismari? Um bom jogador de Pauper? Desculpa, Tio Vini, você me cativou. Você tem uma decklist que você quer mandar, que você acha que pode ser boa? Cara, vai lá no pessoal da faculdade que você está torcendo, manda, conversa, porque aqui, cara, todo mundo participa. Vocês vão botar lá, o Yoda até está aparecendo ali para dar a participação dele também. Então, todo mundo pode contribuir. Não fiquem de fora, torçam e participem. Sua casa pode ganhar simplesmente porque você fez aí a tua parte, tá ligado? Exatamente. Próxima semana, segunda semana, será de Platino Pena. Platino Pena, nós teremos uma disputa que a comunidade pode ajudar e deve ajudar, né? O pessoal vai ser uma disputa de discurso de elevador ou como é conhecido em inglês como elevator speech. É aquela ideia de você... Explica o que é isso. É aquela ideia de você... Você tem pouco tempo para convencer as pessoas de alguma coisa. Então, você tem aqui, a ideia é que você entrou no elevador, tem ali uma pessoa que é interessante para você que ela ouça a sua ideia, seu projeto ou até, sei lá, entrevista de emprego. Você tem que convencer aquela pessoa de alguma coisa e os participantes vão convencer as pessoas de como... convencer as pessoas de jogar Magic Arena. Então, a gente vai dar mais detalhes como vai funcionar, como cada um deve enviar a sua entrada quando for a semana do Platino Pena, mas já fiquem aí mais ou menos com uma ideia de como vai funcionar. E para a parte do torneio, nós teremos um torneio de Brawl Standard, também inicialmente sem banlist, mas se até lá houver uma banlist da Wizards, uma banlist oficial, nós usaremos ela. O quase melhor formato esse aí, né? Que é o Brawl Standard. Já estou vendo as mensagens ali no chat e algumas ideias aí já. Boa, Sandwich. Boa. Segura, galera. Pode acabar roubando. Cuidado, cuidado. Roubar é mole. Fala para ele quero ver teus dois mil dólares lá na conta. Eita, eita. Olha o Yoda interessante. Tem que convencer o Yoda a jogar Magic Arena. Isso. E vocês que estão aí, cara, você está torcendo para qual casa? Você está torcendo para Prismire? Você teve uma ideia boa para fazer esse elevator speech aí? Cara, manda lá. Vai nas redes sociais do criador de conteúdo que você sabe que está representando. fala para ele essa ideia aqui é que vai ganhar, cara. Você pode ser aí a decisão entre ganhar e perder para a oportunidade. Ou em vez de mandar a ideia quando a gente explicar direitinho lá na semana de Platinum Pena de Platinum Pena como você deve enviar a entrada você pode enviar representando a escola. Você pode pedir ajuda para os outros mas você pode enviar não esquece de falar qual a faculdade você está representando, né? E de usar a hashtag do evento e mais uma coisa tudo, tudo, tudo tudo que você for comunicar sobre o evento enviar é imagem é vídeo é torcida é farpas usa a hashtag que está aqui UFS Trixhaven que é a forma como a gente vai conseguir pegar todas as entradas todos os vídeos imagens textos ou o que seja de vocês como a galera vai se interagir beleza? Ó só avisando aí o Igor foi o Igor isso Igor Amaral perguntou a lista dos times Igor muito boa pergunta isso a gente vai começar a soltar amanhã nas redes sociais aí Instagram Twitter tanto nosso né da galera da organização quanto dos próprios jogadores próprios participantes então siga a galera aí nas redes sociais a gente já passou as redes sociais de todo mundo aqui e sigam as nossas redes aí também pra vocês ficarem ligados que a gente vai começar a postar a partir de amanhã esses times aí tudo certinho pra vocês não perderem exatamente terceira semana é a semana de Murcha Flor semana de Murcha Flor vai contar com uma prova de culinária como já teve a gente já teve spoiler os detalhes dela vai ser na semana de Murcha Flor mas os times já estão já tem uma ideia de como vai funcionar então o pessoal vai vai entrar aí com com suas receitas deliciosas ou inovadoras a gente tá esperando ideias a mil criatividade quanto mais criativo melhor e o torneio será o standard no Magic Arena seguindo a banlist da Wizards banlist oficial no dia lembrando novamente o próximo a primeira semana de Sapio Forte ela é a live é no domingo no sábado às 14 horas às 2 horas da tarde porque no domingo será o dia das mães todos os outros fins de semana é tudo no domingo duas horas da tarde nesse mesmo canal então já sigam aí galera que não tá seguindo também aí já dá aquela moral aí seguindo o canal esse negócio de culinária aí vai ser igual Masterchef eles vão colocar pra gente aqui aí a gente tem que provar podia ser né essa eu acho que era a prova que eu mais queria que fosse presencial essa é a prova que a gente tem que voltar a fazer quando a gente puder fazer esse evento presencial prova de culinária ainda mais todo mundo falando que um é chefe o outro é formado e o outro faz receita é imagina a delícia que seria isso aí presencialmente eu sei e aqui o time tá completo também né porque aí eu posso ser o Jacquin aqui a gente tem o Fogaça aqui não o Fogaça ah Ismael Ismael você fala essas coisas só quando a gente tá o cara tatuado é o Thiago como assim eu sou o Fogaça não calma aí o Ismael fala essas coisas ao vivo só porque eu não posso zoar ele ao vivo porque senão eu vou ser cancelado mas passa pra próxima passa pra próxima bem situado aqui passa pra próxima quarta semana será de Prismar e como já eu acho que imagino que vocês já estão pensando será a semana do cosplay essa eu vou dar um pouquinho mais de detalhe aqui porque eu imagino que possa demorar aí pra galera se preparar mas a ideia é justamente isso você fazer uma fantasia ou um cosplay na temática de Magic obviamente vamos levar em consideração se tá dentro de Strixhaven se tá dentro da escola que você tá fazendo mas tá liberado qualquer coisa envolvendo Magic The Gathering obviamente sem baixaria hein galera é pra ser um negócio sério e a gente não espera que a galera venha com aquele cosplay extremamente elaborado aquela coisa e o cara pegou a madeira e o pano e comprou não, não, não abre o armário de casa ou pega os panos pano de chão e faz uma brincadeira qualquer carta cosplay de armário né cosplay de armário né tem carta de armário faz cosplay de armário ô Corvac eu tô com uma dúvida aqui o lance é fazer algo relacionado ao Magic né o universo do Magic quanto mais próximo da nossa temática aqui a pessoa acerta mais então o PV só tem que mandar uma selfie veja bem veja bem a carta do PV não é só uma selfie não é só uma selfie eu acho que se ele conseguir fazer uma foto voando acho que se ele conseguir fazer uma foto voando ele vai tá muito bem nessa disputa aí já não, vai tá muito bem nessa disputa fazer uma foto voando como ele vai fazer e o torneio da semana Prismari vai ser um Brawl histórico também aí melhor formato vulgo melhor formato quem discorda é clubista esse aí é o commander que a gente consegue jogar no Arena esse é muito bom inicialmente sem banlist mas caso haja necessidade de uma banlist a gente informa com antecedência beleza por fim mas não menos importante a última semana será de Quandrix lá 6 de junho a última live que a gente vai ter vai ser a prova do Enigma que é tão enigmático que a gente não vai dar detalhe nenhum aqui vocês vão ficar sabendo quando tiver o Enigma pronto pra vocês e por fim obviamente eu já imagino que a galera já saiba o formato vai ser o histórico pra gente fechar com chave de ouro aí com a banlist oficial da Wizards boa o último vai ser bem pegado e ó resultado do da enquete na tela e tivemos mudança ali meus amigos mudança boa parece que o fã clube da Carol Anê e desse time de Harry Draft aí ó deu uma levantada e Platino Pena foi lá pra primeiro lugar com 29% disputado até o último segundo galera junto com o Prismari o time da Carol o time do Tio Vini ali empatadíssimo escoladíssimo assim pelo pela variação do Ibope né pra mais ou pra menos a gente diria que é um empate técnico se fosse o Ibope seria um empate técnico pela variação né 10% pra mais ou pra menos tá tudo empatado não 10 também que 10 aí você se esculacha né 3 né a gente tem scoreboard já ou 10% e tu esculacha né não temos scoreboard ainda mas foi bem legal ver ali também que o pessoal de Quandrix Sapioforte ficou ali disputando também pra ver quem ia ficar na última colocação uma hora tava Quandrix outra hora Sapioforte ficou ali na disputa acabou que no final Sapioforte ó Meg Volney estamos precisando trabalhar melhor essa torcida tá eu particularmente eu não tô torcendo pra ninguém mas particularmente gosto muito dessa dupla Sapioforte tem a minha aprovação tem a minha bênção então vamos trabalhar mais porque eu quero ver uma torcida maior pra Sapioforte Tiago dormiu com a comunidade inteira também se fosse pra votar em proximidade ia ter não ia dar se fosse o Big Brother do Magic irmão eu ia ter que votar em mim eu ia ter que votar em mim a gente vai gravar um Big Brother de criadores de conteúdo do Magic lá na casa do Tiago vai ficar todo mundo morando na casa dele durante seis meses não, pelo amor de Deus Camila deve estar ouvindo já tá gritando já tá comprando a passagem pra Camila tá trabalhando alguém tem que trabalhar nessa casa né cara alguém tem que trabalhar nessa casa mas beleza só faço live você trabalha ou só faz live você trabalha ou só faz live a estratégia da galera do live é conquistar o pessoal pela barriga cara então por isso que tá com essa demanda baixa aí de voto a estratégia deles é a barriga os caras tão focadíssimos olha eu tô gostando muito e eu quero ver eu quero ver essas farpas aí galera nas redes sociais eu quero que a partir de hoje você já comece aí com a hashtag UFS Streets Haven a colocar lá a torcida de vocês printem aí essa live eu vou botar essa live depois lá no YouTube pra quem perdeu o comecinho pra quem quiser ver os times depois com mais calma provavelmente eu subo ela ainda hoje ou no máximo amanhã mas eu quero ver torcida eu quero ver é farpa eu quero ver isso tio Vini aí eu tô gostando muito porque o tio Vini tá aí ó farpando todo mundo é hashtag o nome da faculdade lá no Twitter coloca no seu user coloca a hashtag também do evento que tá aqui em cima UFS Streets Haven cara faça a sua torcida valer porque isso vai valer ponto não é só eu tive uma ideia aqui tive uma ideia aqui eu acho que a gente pode botar as hashtags de cada faculdade com UFS e a faculdade então UFS Sapioforte UFS Platinopena porque aí a gente consegue filtrar tem que ver se os boomers que nem eu vão conseguir acompanhar isso né a gente tem uma galera aí mas lembrando galera que a gente vai divulgar tudo isso bastante a partir de amanhã nas redes sociais a gente tá tendo pelo apoio da Wizards Brasil né que tá apoiando com a divulgação esse evento eles gostaram muito isso é bem bacana novamente agradecer a todos os participantes que toparam brincar e lembrando que quem também tá ajudando muita gente a produzir tudo isso é o pessoal lá da Cards of Paradise então se vocês aí querem apoiar né querem ah Thiago eu tô pra comprar o Comando eu tô pra comprar umas cartinhas aí cara quer comprar no lugar seguro né num lugar bom numa loja boa uma das maiores lojas do Brasil né e que apoia não só vários produtores de conteúdo como também eventos como esse galera Cards of Paradise .com.br e hoje tem código de desconto né Paradise 10 tá liberado aí no chat Paradise 10 vocês tem aí 10% de desconto frete grátis pra compras acima de 500 reais 12 vezes sem juros e se mandar aquele depósito transferência Pix ainda ganha mais 5% de desconto você tá querendo me dizer que o desconto de hoje do evento é maior do que o seu desconto de criador Thiago aí tu quer me ferrar né mano é meu querido o evento tá aí pra provar pra vocês que a Comunidade Unida faz muito muito por ela novidades em breve relaxa que novidades em breve cara corre lá quem tiver aí você tá precisando fazer aquela comprinha de médica você não tá precisando você só quer pagar mais barato mesmo corre lá que esse cupom só vale por hoje 12.59 tá aí de bobeira sem fazer nada olhou ali a conta do banco tá sobrando ali dinheiro por que não comprar por que não comprar um tutor místico tutor místico não como é que é o tutor pode ser o tutor místico também tutor diabólico tutor diabólico aqui versão japonesa do arquivo místico ninguém tá gastando dinheiro com rolezinho no shopping ninguém tá gastando dinheiro com rolezinho no shopping quem é McDonald's perto da Casa Paradise como foi dito aqui o estoque é maior do que a Biblioplex não tem essa quem precisa comer hambúrguer quando você pode se alimentar de cartinha ó espada banquete fome me ajuda aí amigo me ajuda deixa eu fazer minhas perguntas não é é pra fazer é pra fazer propaganda positiva né cara você complica N.A. N.A. tudo bem é amigos teve mais alguma coisa que a gente não cobriu aí em toda essa essa conversa só liberar os criadores de conteúdo vocês provavelmente não viram nada o pessoal do chat não viram nada até agora sobre os times nas redes sociais porque isso tudo era confidencial a ideia era fazer o que a gente fez aqui junto com a comunidade descobrir quais eram os times quem eram os veteranos óbvio que a galera já tava especulando eu vi gente surpresa saiu um nome ué mas tá nessa como assim tá nessa faculdade como é que não tá na outra tudo mais mas vocês viram que foi tudo muito é assim divertido a gente tá trabalhando a diversidade aqui ao máximo o Thiago comentou isso com a gente o Magic ele normalmente ele conversa com as pessoas é de uma maneira única e a gente a comunidade faz a outra parte a gente é responsável aí por fazer o encontro acontecer então a gente vai ter todo tipo de gente aqui de todo canto do Brasil todos os tipos do mundo que você imaginar todo o campo do multiverso todo o canto do multiverso é isso do multiverso obviamente vão estar participando desse evento e isso é pra você se sentir representado pra quando você olhar pra telinha pra quando você ver o evento acontecendo você se enxergar aqui junto com a gente é isso segue lá a hashtag que a gente vai passar todas as informações pra vocês qualquer dúvida só entrar em contato aí com a gente novamente agradecer a Wizards pelo apoio a Cards of Paradise pelo patrocínio e também a Kiri a Kiri Ali nossa quarta integrante aqui nossa quarta mestra do multiverso que está junto comigo com o Thiago e com o Ismael pra gerenciar criar desenhar e fazer esse evento aqui acontecer pra vocês conforme vocês gostarem do evento mais como esse acontecerão qualquer feedback também seja positivo seja uma crítica construtiva de preferência manda pra gente pode entrar em contato dêem-me no Twitter no Instagram em algum lugar falar com qualquer um de nós que a gente está aqui pra melhorar e pra adicionar é isso essa ação também vocês fazem parte dela como a gente falou desde o começo dessa live é uma ação de gathering é uma ação de união da comunidade façam parte comentem torçam brinquem farpem fiquem à vontade de repente fazer esse aí o maior a maior ação maior gincana que a gente já fez até hoje com a comunidade médica no Brasil tá e antes de encerrar essa live vou iniciar uma raidzinha aqui pra um dos participantes desse evento o nosso querido Migo Cheiras tá ao vivo lá agora no canal dele então vamos mandar uma raidzinha pra ele e queria agradecer aí meus amigos Felipe Corvac de maior download a Kiri novamente a todos os produtores de conteúdo que participaram hoje doaram um pouco de seu tempo e queria desejar boa sorte a todas as faculdades e que vençam melhor né meus amigos exatamente falou tamo junto até a próxima tchau 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 tchau